Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um trabalho que é integrado com a aula da professora Maria Albina, projetos. Eu sei que vocês estão falando de seres que vivem em sociedades, as formigas, os cupins, as abelhas. Então, nós vamos trabalhar, como eu acho que vocês já perceberam, as formigas. E eu vou, primeiro de tudo, antes de explicar a atividade, ensinar vocês a desenhar com uma formiga, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui num rascunho pra vocês olharem, depois vocês vão precisar desses pra fazer a atividade, combinado? Bom, sempre quando vocês vão desenhar, pessoal, vocês precisam fazer, vou pôr aqui um pouquinho mais assim, que tá meio embaçado, isso. Fazer o desenho com o lápis bem fraquinho, pra que se você precisar apagar alguma coisa, não ficar marcado. Então, vamos lá. Se eu quero desenhar uma formiga, andando. Então, ó, primeiro de tudo eu vou fazer aqui, uma voltinha, uma oval, ó. Outra curva. E outra um pouquinho maior. Eu estou fazendo com o lápis um pouquinho forte, por quê? Porque pra aparecer no vídeo, vocês têm que fazer mais levezinho, certo? Bom, essa formiga é uma formiga animada, não é uma formiga realista, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Uma volta, e aqui vai aparecer só um pedacinho dessa voltinha aqui. Porque nós vamos fazer o olhinho, ó. Eu vou apagar aqui. E vou pôr o olhinho. Olha aí, ó. E saindo aqui da cabecinha, eu vou pôr as anteninhas. Certo? Bom, agora eu vou fazer uma perninha. Aqui na frente. Na hora de pintar, eu vou deixar essa perninha mais grossinha assim, ó. Vou fazer outra. Outra. E mais uma aqui. Ó. Então, aquelas, essas perninhas estão aqui desse lado. Para o outro lado do corpo, só vão aparecer um pedacinho das perninhas, ó. Aqui uma. Aqui outra. E aqui outra. Prontinho. Aqui, se você quiser, pode fazer umas listrinhas. Assim. Olha aí. Ah, ó. Vou pôr uma boquinha aqui, assim, ó. Pronto. Eu posso fazer também uma outra formiguinha, assim, ó. Eu faço aqui um... Parecendo um pinguinho mais gordinho. Outra voltinha. Outra voltinha. E outra voltinha. Vou corrigir aqui. Está vendo como é importante fazer bem fraquinho? Ó. Se você precisa fazer uma correção, não marca. Está vendo? Bom. Aqui. Olha. Deixa eu te acertar mais um pouquinho aqui. Pronto. Olha aí. Melhorou. Aqui será a cabeça. Vou fazer uns olhos grandes. E aí. E aí. E as duas anteninhas. Certo? Neste pedacinho, eu vou colocar os bracinhos. E as perninhas. E aqui, a outra para baixo. Prontinho. Uma formiguinha. Aqui, vamos corrigir aqui, ó. Pronto. Prontinho. Certo? Bom. Conhecendo aqui as formiguinhas, vamos ao nosso trabalho. Nós vamos fazer um formigueiro. A professora Maria Alvina, ó. Passou um esqueminha aqui de como seria um formigueiro por dentro. Olha aí. Eu assisti a aula bonitinha dela, explicando todo o formigueiro. Vocês vão fazer o formigueiro por dentro. Então, olha. Em uma folha de bloco, eu vou mostrar como vai ficar, ó. Esse aqui, ó. O título, que eu vou explicar. Desenhei a formiguinha. E depois eu fiz a entrada do formigueiro. E as partes aqui. Então, olha só. Na folha de bloco, vocês vão preencher tudinho aqui. Aqui, nome completo, terceiro ano B, artes e projetos, ok? Se você não tiver a folha de bloco, você pode usar a folha de sulfite. Aí, faz uma margem de um centímetro. E coloca aqui o nome do mesmo jeito. Terceiro ano B, artes e projetos, tá bom? Bom, então, vamos lá. Aqui, na folha de bloco, nessa partezinha aqui, você vai fazer uma linha de três centímetros. Então, ó, eu coloquei o zero aqui bem na margem. Vim aqui e marquei três centímetros. E eu tenho que marcar duas vezes. Pra minha reta não ficar tortinha, né? Então, olha aqui, ó. Certinho. Aqui, vocês vão escrever formigas. Ou formigueiro, você pode pôr se quiser, né? Vamos colocar formigueiro. Uma letra bem bonita. Aí, aqui, você pode desenhar a formiguinha, como a tia ensinou, tá bom? Ou ela de frente, você decide como vai fazer. Bom, isso aqui, depois, quando você terminar de pintar, tudo você pode contornar. Sempre, pessoal, deixando o lápis bem fraquinho pra não estragar, tá bom? Bom, aí, você vai começar a fazer o seu formigueiro. Então, a parte de cima, a entrada, você vai desenhar... A entrada do formigueiro. Aí, aqui, você pode colocar o matinho que você quer, de repente, colocar algumas flores. Aí, vai dar criatividade de cada um. Certo? Bom, então, é a entrada do formigueiro. Você vai fazer o caminho e vai fazer aqui, desenhar como que é a entrada do formigueiro. Então, desenha aqui uma formiguinha entrando. Cada um escolhe, decide como pode fazer essa formiguinha aqui entrando. Quando isso, vocês vão usar a criatividade, tá bom? Logo depois, vem a parte onde ficam as formigas soldados. Então, aí, você vai colocar aqui a parte da formiga soldados. Então, desenha aqui. Se você quiser colocar as formigas como soldados, vestir e colocar uma roupa de soldado pra brincar. Aí, essa parte é sua criatividade. Combinado? Bom, depois, você vai descer, né? E tem a Câmara da Rainha. Onde acontece a primeira parte, onde a primeira vez ela coloca os ovinhos, né? Câmara da Rainha aqui. Depois, eu escutei lá no vídeo que elas fazem umas câmaras com túnel falso, só pra enganar. Então, vocês podem fazer alguns túneis falsos, só pra enganar os visitantes não desejados, né? Bom, e tem as outras câmeras que é o trabalho das operárias, certo? Antes, nós temos onde a Rainha fica por toda a vida. Então, nós vamos fazer aqui a câmera onde a Rainha fica por toda a vida. E, por último, todas as outras onde tem os trabalhos das operárias. Então, você vai colocando aqui os outros trabalhos das operárias. Certo? Vai pôr as câmaras aqui. Vou pôr mais uma aqui, ó. Certo? E aqui dentro, vocês vão desenhando, fazendo os desenhos de cada... Aqui você desenha a formiga rainha, como que ela poderia ser. Aqui desenha as formigas fazendo algum serviço e assim por diante. Como nesse esqueminha tão bonitinho que a professora Maria Albina passou pra vocês. Tá vendo? Certo? E por fim, depois que está desenhado, vocês vão pintar. Como este aqui, ó. Feito por uma criança da idade de vocês. Olha aí, ó. Certo? Bem pintado. Bem caprichado. Ok? Combinado? Não se esqueçam de tirar uma foto bem bonita de cima, aparecendo o seu desenho, o seu nome. E colocar na agenda Edu. Porque aí depois, a tia vai entregar de novo lá pra professora Maria Albina, pra que a gente colocar nos trabalhos, no trabalho do esposial. Certo? Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.